Essa cena passou aqui totalmente fora do poço, a segunda passou aqui nessa posição, e a terceira, onde era o cruzamento da cena, o cruzamento da cena teria sido aqui, em questão de um metro e vinte, ainda vou perder o poço, o poço onde eu amo. Deu pouca água, mas deu, 700 ml, o cruzamento correto seria ali, a dois metros do poço, não, um metro e vinte, perdeu o poço por causa de um metro e vinte que marcou fora da cena, beleza.